Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E venho aqui trazer mais um lançamento da Mizuno, pessoal, tô com ele aqui, o Eve Impetus. Aproveitar a abertura pra falar pra vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Esse aqui é o Hands-On. Para informações técnicas e complementares, assistam o vídeo de review que eu vou fazer com esse tênis. Vou falar aqui, pessoal, as minhas primeiras impressões com o Eve Impetus nas mãos. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Tô com ele aqui, pessoal, o Eve Impetus on board na bancada aqui pra vocês. Mostrando logo de cara o lado externo do tênis. A gente vê que é um tênis que tem a tecnologia Wave, que é colocada em toda a sua extensão. Aqui quase na biqueira do tênis até a região do calcanhar. Nós temos aqui a placa Wave. E também, pessoal, olha só, nós estamos olhando aí o nome Mizuno Enders, que é a tecnologia colocada aqui na espuma dessa entressola do Eve Impetus. A gente vê que a logo da Mizuno aqui na região do lado externo do tênis fica recuada, fica colocada aqui mais para o lado de trás do tênis. E aqui na região do contraforte, o nome Wave Impetus. Veja aqui um desenho muito legal de entressola. Gostei bastante aqui desse efeito que a placa Wave dá na entressola desse tênis. A gente vê que a placa Wave é bem dedicada nesse tênis. A gente vê os buracos aqui, os vazados, que eles deixam no EVA também. Virando aqui, pessoal, mostrar a parte de cima. Esse aqui é um tênis skinite, tênis meia. Então, um tênis que não tem língua. Nós temos aqui o cadarço, que é um cadarço muito bom. Tem um material premium e ele é um cadarço elástico. Mas é um cadarço apenas decorativo. Não precisava não ter colocado um cadarço tão bom num tênis que não tem língua. A gente vê aqui a logo do Mizuno, que é colocada aqui onde seria a ponta da língua. Tive aqui uma sobreposição, que eles colocam aqui na região do antepé, numa napa meio emborrachada. Aqui nós temos o lado interno do tênis. Você vê, você já nota que a logo da Mizuno é colocada bem centralizada aqui no tênis. Diferente do lado externo aqui. O lado externo, ele já fica mais pro canto, a parte de trás. Tênis aqui, pessoal, tem um mesh, que é bem maleável. Eu gostei aqui, a característica de tênis quinnit, tênis meia, é mesmo essa, de ter aqui um mesh bem maleável e quase elástico aqui para o ímpetus. Só que esse tênis peca um pouco na respirabilidade. Um tênis de baixa respirabilidade quase não vai passar ar aqui no mesh do wave ímpetus. Nós temos aqui o colar, que é colocado nesse tênis, com quantidade média de espuma. E a gente vê a divisão ali do mesh para esse tecido de colar que eles deixam aqui. A gente vê um tecido bem macio, que envolve o colar desse tênis. A gente vê aqui a borda, que eles deixam aqui, para parecer mesmo um tênis meia. Mostrando no detalhe aí para vocês a palmilha com fundo preto e o runbird colocado aí na cor prata. Nós temos aqui, pessoal, a palmilha que é completamente solta nesse tênis. Olha só a quantidade média de espuma. Uma espuma na cor azul, lá no fundo também é azulada. A gente colocou uma espuminha bem fininha aqui também. Então, assim, a gente vê que é uma palmilha macia e que, com certeza, vai ajudar na pisada aqui do tênis. Vai fazer com que a pisada do tênis fique mais macia aqui para o wave ímpetus. Essa aqui, pessoal, a parte de trás do tênis, olha só. A gente vê essa fita que eles colocam aqui, que serve também para tampar a costura principal do tênis. A gente vê aqui o runbird colocado, virado de cabeça para baixo e esse desenho do runbird é reflexivo. Nós temos a placa wave que invade a região do cabedal aqui na parte traseira. Pedacinho de espuma que é colocado aqui na entressola e a borracha que vai no solado. Virando aqui, pessoal, o wave ímpetus mostrar para vocês o solado do tênis. Olha só como é que é o desenho do solado aqui. A gente vê aqui os cortes que eles fazem aqui, são cinco cortes que eles colocam aqui no solado, na região aqui entre o antepé e o meio-pé. Só que esses cortes não vão ajudar para que o tênis tenha uma flexibilidade boa aqui na região do antepé. Flexão dura para o ímpetus por conta da placa wave. A própria placa wave sabota aqui a flexão porque é uma placa rígida, né, pessoal? Então aqui do lado de cá a gente vê outra espuma que é colocada aqui na região do solado, outra borracha. Nós temos aí no detalhe o nome Mizuno Wave, tecnologia aí da placa que é colocada nesse tênis. A gente tem aqui o Runbird colocado aqui bem atrás, na região do calcanhar. E o nomezinho X10 que é a tecnologia de borracha aqui desse tênis, a borracha carbonada, a borracha bem mais reforçada que é colocada aqui no solado desse tênis. Aqui, pessoal, mostrar para vocês no detalhe a biqueira com a logo da Mizuno. Então, pessoal, mostrei o tênis em detalhes aqui para vocês, todas as partes. Vou falar aqui agora de preço. Paguei aqui, pessoal, no Wave Impetus R$342,00. A gente vê que é um tênis que não vai ultrapassar os R$350,00. Isso é muito bom, muito legal. A gente vê aqui que esse tênis tem a placa Wave em toda a sua extensão. E eu vou falar para vocês se vale ou não vale a pena estar comprando esse tênis aqui no vídeo review. Então fiquem ligados no canal. Deixo aí para vocês agora, pessoal, o vídeo on-fit para que vocês possam ver como é que esse tênis vai ficar nos pés. Tênis. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Mostrando aqui novamente o Wave Impetus Para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional Na descrição e nos comentários desse vídeo Se você já está afim de comprar estênis Não perca a oportunidade de comprar no melhor preço Agora, você aí que já comprou, já tem, já está usando estênis Deixe aí as suas impressões nos comentários Pois então pessoal, eu estou indo embora Eu vou indo nessa, eu estou ficando por aqui O vídeo já está acabando Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final Valeu e até mais